Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a uma sessão ordinária, administrativa e judiciária do Coleno do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E vamos iniciar dando preferência aos eminentes desembargadores convocados. O primeiro deles é o desembargador Nuevo Campos, o número 51 da pauta é uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público e o voto de V. Exª é 30.874. Está com a palavra, eminente desembargador. Sr. Presidente, obrigado pela preferência, senhores colegas. Na realidade, a apreciação da liminar que eu estou submetendo ao plenário, dada a repercussão da matéria. A instituição do sistema de previdência complementar, em razão da modificação da Constituição Federal e, por consequência, da estadual, demandava uma lei estadual. Essa lei estadual foi editada aqui em São Paulo, só que a instituição desse sistema era complexa, não demandava tão somente a lei estadual. Porque há uma legislação federal que prevê, por parte da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, de Previdência Nacional, aprovações da Previc. E esse sistema acabou se tornando operacional apenas agora, em junho de 2014. Ou seja, nós tivemos a lei estadual em que o chefe do executivo estadual, que é o legitimado para tanto, aderiu ao sistema de previdência complementar. Na sequência, foi elaborado o regulamento de planos de benefícios, que teve que ser submetido a Previc. Foi aprovado, foi homologado esse plano. Na sequência, os entes estaduais tiveram que aderir a esse plano. Tinha um prazo de 90 dias pela lei estadual para propor planos alternativos. Não para se submeter ou não ao sistema, mas para propor planos alternativos. Nesses 90 dias, não foram propostos planos alternativos. E, na sequência, então, os entes estaduais aderiram a esse plano. E essa adesão também sofreu controle de legalidade por parte da Previc. Na realidade, acabaram sendo elaborados dois convênios. Houve um equívoco de data, houve um primeiro convênio, e o segundo só foi aprovado agora, em junho de 2014. Consequência desse procedimento complexo de instituição é que, até agora, não existe o sistema. O sistema não está operacional. Só agora é que há um prazo para que se possa operacionalizar o sistema e abrir a oportunidade, inclusive, para os servidores fazerem inscrição no sistema, optarem e fazerem inscrição. Então, se nós considerarmos qualquer data anterior, nós estaremos deixando funcionários em uma situação em que, simplesmente, não terão a complementação, quer da aposentadoria, quer da pensão. Então, me parece razoável, me parece razoável o pedido do Ministério Público, e a liminar que eu estou propondo seja deferida, é para que todos fiquem no sistema anterior, até que, realmente, o plano esteja operacionalizado. E a questão de mérito de fundo vai ser discutida ao longo da ação. Então, o que o Ministério Público quer é a suspensão, é alegada, é arguída a inconstitucionalidade, de duas expressões da lei estadual que criam limitações a esses funcionários. E me parece razoável que seja deferida a liminar. Eu só peço desculpas aos colegas por ter mandado só hoje essa liminar com 14 laudas, mas é uma matéria complexa, eu tive que levantar diversos atos normativos, e só ontem, pela madrugada, é que eu terminei a apreciação dessa questão. E qualquer esclarecimento eu estou à disposição. Eu procurei fazer uma síntese bem apertada, mas, basicamente, foi essa a cronologia dos acontecimentos. Vossa Excelência propõe que seja mantida a liminar. Que seja deferida a liminar. Deferida. E esse é o resultado. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Perfeito. Eu agradeço a preferência, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos. A preferência agora é concedida ao desembargador Silveira Paulilo, é o número 5 da nossa pauta, decídio coletivo de greve. O desembargador Paulilo já votou e permanece o feito adiado, pedido do desembargador Paulo Dimas. O desembargador Paulo Dimas trouxe o voto 20.167. É, Sr. Presidente, eu retirei o processo de pauta para exame, principalmente a questão que envolvia a obrigação de pagamento dos dias não trabalhados após a defragação da greve. E a discussão é no sentido que, se a greve não for considerada abusiva, seriam devidos esses pagamentos. O iminente relator entendeu que a eclosão desse movimento paralelista induz a suspensão do contrato de trabalho, então seria possível o desconto remuneratório dos dias de paralisação. Eu estudei o assunto e, em princípio, haveria uma contradição aparente entre a situação, em uma situação em que o movimento não é considerado abusivo, não é considerado ilegal, e, por outro lado, impõe-se o desconto dos dias não trabalhados. Mas eu, fazendo, como eu disse, um estudo da questão, entendi que, na verdade, como o Supremo Tribunal Federal, a partir do histórico que eu fiz, entendeu que seria aplicável a lei de greve do setor privado, até que, eventualmente, venha a regulamentação do direito de greve dos servidores por parte do Congresso, essa lei federal, que regula a greve no setor privado, ela realmente aponta, nesse artigo 7º, a questão da suspensão do contrato de trabalho, e, portanto, não havendo prestação de serviço, não haverá contraprestação, e isso, independentemente ou não, de ser considerada abusiva a greve. E me parece que a questão da abusividade, ela implicaria em outras consequências. Na verdade, se nós entendemos, embora que no serviço público não haja contrato de trabalho, na verdade, há prestação de serviço, normalmente, a partir de uma relação estatutária, mas, ainda assim, esse artigo 7º teria aplicação no sentido de que o servidor, uma vez que deixa de prestar serviços, deixa de receber a contraprestação, mas, a não abusividade da greve, livra o servidor de outras consequências, por exemplo, ser considerada falta grave, aquela interrupção indevida do trabalho, e sofrer, eventualmente, sanções disciplinares, em razão disso, o fato da greve não ser considerada abusiva, então, levaria ao servidor não sofrer outras consequências. Mas, o desconto dos dias parados, em princípio, é legítimo, e a questão da compensação, que foi suscitada aqui da tribuna, pelo advogado, me parece que ela depende de consenso, dependeria de um acordo coletivo, para que, então, pudesse haver compensação. Porque, na verdade, essa compensação, aqui se colocou, por exemplo, que a prefeitura aceitou fazer um acordo com os professores para a compensação, mas a compensação no setor da educação é necessária para repor os dias de aula dos alunos. Agora, no caso de outras atividades, nem sempre o labor compensatório vai atender o interesse público. Pode ser que não haja interesse público nessa compensação. Então, só a negociação mesmo é que poderá levar a essa questão da compensação e impedir o desconto dos dias não trabalhados. Então, eu entendi essa questão desta maneira. A não abusividade implica impedir que o servidor receba outras sanções no plano disciplinar, em razão do não comparecimento ao trabalho. Mas o desconto dos dias trabalhados pode ser levado a efeito pela administração. Eu pesquisei a jurisprudência do STJ, do STF, o entendimento, nesse momento, é nesse sentido, mas há uma repercussão geral apontada pelo ministro Dias Toffoli, que não foi ainda examinada, não foi julgada, mas, por hora, me parece que essa orientação, esses precedentes, devem ser acolhidos. Então, o meu voto acompanha integralmente do iminente relator. Dilma Dura Antônio Carlos Malheiros. Sr. Presidente, eu estou acolhendo integralmente a representação. É que, realmente, eu noto a existência dessa contradição. Sei que a jurisprudência, realmente, como disse o desembargador Paulo Dimas, segue exatamente na direção do voto proferido pelo ilustre relator e por ele próprio, mas eu tenho a vista voltada para o PL. Eu sei que ainda é um projeto de lei, que está há muito tempo no Congresso Nacional, e que não vai nem para frente, nem para trás, mas a minha vista se voltou para esse PL, o 6.032 de 2002, apensado ao PL 3.670 de 2008, entre outros, que ainda tramita no Congresso Nacional. E diz, no parágrafo 1º do artigo 3º, que declarada a legalidade da greve, será restabelecido o pagamento da remuneração com efeitos retorativos à data de sua suspensão. Nada mais justo. Se a greve efetivamente foi declarada legal, como ocorreu neste caso, nada mais justo que se pague o servidor grevista. Esse é o meu voto, senhor presidente. Desembargador Paulo Dimas. Presidente, é só, rapidamente, essa posição que o desembargador Malheiros coloca é a posição, inclusive, do ministro Marco Aurélio, que ele tem votado sempre nesse sentido, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu fiquei pensando, a partir de um artigo que eu coletei, no sentido de que, se, eventualmente, o servidor entra no sistema de greve e a gente vai querer amparar, que a gente coloca a parte mais frágil da relação, nós vamos estar conferindo ao grevista todo o poder de resolução do conflito. Aqui é um artigo que diz que o Estado sofrerá pela falta dos serviços, havendo cobrança da sociedade, que fica prejudicada pela paralisação, e os servidores não terão pressa alguma para resolver a questão, já que não corre risco algum. Nós não temos que resolver essa contradição, de alguma maneira, e eu acho, me parece que, por enquanto, seria a melhor solução. Nós temos três votos acompanhando o eminente relator, o do relator mais dois, o desembargador Malheiros acolhendo integralmente, podemos votar. Desembargador vice-presidente. Relator. Desembargador corrigidor-geral. Com o relator. Desembargador decano. Desembargador Xavier de Aquino. Relator. Desembargador Ferreira Rodrigues. Com o relator. Desembargador Péricles Pisa. Com o mesmo sentido. Desembargador Valísio dos Santos. Não pode votar, porque o desembargador Paulino está na sua cadeira. Desembargador João Carlos Salete. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Roberto Mortari. Relator, senhor presidente. Desembargador Cascone. Relator. Desembargador Arantes Teodoro. Com o relator. Com o relator. Desembargador Ademir Benedito. Desembargador Luiz Antônio Godói. Relator, senhor presidente. Desembargador Neves Amorim. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Borelli Tomás. Relator. Desembargador João Negrini. Relator. Desembargador Damião Koga. Relator, senhor presidente. Desembargador Ferraz de Arruda. Relator. Então, prevaleceu o voto do relator. Desembargador Malheiros declara. Desembargador Paulo Dimas declara. Os dois declaram. Só isso, senhor presidente. Eu agradeço a participação do Desembargador Paulilo. Peço licença para o meu retiro. Querendo permanecer, será uma alegria para nós. Muito obrigado. Vamos passar, então, para o número dois da pauta administrativa. Houve um pedido de adiamento para sustentação oral e houve deferimento por parte do eminente relator Desembargador Pericles Pisa. Então, não será julgado nesta sessão número dois da pauta. E nós temos agora o número um, o relator Desembargador Hamilton Elliot Akel, Corregedor-Geral da Justiça, e a defesa prévia apresentada pela doutora Kenarik Bujikian. Foi adiado em 1º de outubro, a pedido dos desembargadores Antônio Carlos Malheiros e Ademir Benedito, após o voto do relator, pela rejeição da defesa prévia e instauração de processo administrativo disciplinar. Depois, em 8 de 10, adiado a pedido do Desembargador Malheiros, após os votos dos desembargadores Eros Pichelli, Evaristo dos Santos, Arantes Teodoro e Ademir Benedito, pela rejeição da defesa prévia e instauração do processo administrativo disciplinar e do Desembargador Antônio Carlos Vilém, pela suspensão do julgamento e monitoramento da produtividade da magistrada. Então, agora, o Desembargador Malheiros está com a palavra. Senhor presidente, eu estou acolhendo a defesa prévia da ilustre magistrada, até porque acabamos, na sessão passada, por deferir, nós deferimos a licença-prêmio por 75 dias, o que é absolutamente suficiente para ela colocar em dia estes processos que realmente ela traz em atraso. Vejo um esforço muito grande dela, nessa última semana, ela chegou a devolver, pautou, 50 processos. Portanto, senhor presidente, eu vou votar no mesmo sentido que votou o doutor Antônio Carlos Vilém. Porém, na verdade, eu acredito que deva ficar suspenso aguardando o término da licença-prêmio. Terminou a licença-prêmio uma conferência para se verificar o número de processos em atraso. Se realmente ela continuar atrasada, vamos prosseguir com este processo. Não estando mais atrasada, eu acredito que a situação já esteja resolvida. Esse é o meu voto, senhor presidente. Podemos votar? O Desembargador Paulo Dimas. É, senhor presidente, eu não tinha pedido vista formalmente, mas fui examinar, hoje, inclusive, pediu uma planilha atualizada, os dados mensais atualizados da doutora Kenaric. Eu verifiquei que agora, nesse ano de 2014, como foi realçado pelo Desembargador Malheiros, ela iniciou um esforço para tentar, de alguma maneira, demonstrar uma maior produtividade. Ela alega que, tendo superado aqueles problemas que afetaram a sua produtividade nos últimos tempos, ela poderia agora recompor essa produtividade e se desvencilhar daquele acervo de processos que ela ficou. Eu verifico, por exemplo, que ela estava com o processo da 14ª Câmara de Direito Público, e lá, de janeiro a agosto, proferiu 957 votos, a média da sessão era 1.010, e, sem prejuízo desse trabalho, na 14ª Câmara de Direito Público, ela ainda realizou uma produtividade nos processos que recebeu da 7ª Câmara Criminal. Ainda foram proferidos mais 126 votos na 7ª Câmara Criminal. Então, na verdade, não se pode levar aqui em conta a média da sessão criminal, porque ela estava acumulando o processo da 14ª Câmara de Direito Público. E o advogado também, não sei se fez chegar a todos, encaminhou uma manifestação, no sentido que a doutora Kenaric está tirando licença-prêmio, queimando esses dias de licença-prêmio, justamente para, de alguma maneira, colocar o serviço em dia. Então, examinando o fato de que ela não tem nenhuma mácula na sua vida funcional. O fato de que ela, como foi pôs à tribuna, ao longo do tempo, se empenhou em julgar processos, inclusive, de repercussão e com excelente manifestação, com excelente julgamento em casos de repercussão que foram colocados na tribuna. Diante disso, colocando ainda o fato de que ela pretende, de alguma maneira, mostrar que terá uma nova conduta adoravante. E tem um aspecto, senhor presidente, não sei se a vossa excelência lembra, nós tivemos outros casos aqui, também, de colegas de segundo grau, em que, pese todas as situações que envolviam aqueles aspectos de atraso, nós concedemos um prazo para que eles demonstrassem uma nova conduta, uma nova forma de administrar os seus acervos e os seus processos. E isso surtiu efeito, tanto que nós acabamos arquivando a maioria desses casos. Então, acho que, diante do passado funcional da colega e diante do trabalho que ela desenvolveu, acho que ela mereceria essa oportunidade e eu, então, opinaria também, votaria, na verdade, no sentido de suspender o processo aguardando o término da licença-prêmio e aí examinaremos melhor a produtividade dela. Demandor Neves Amorim. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o que disse o desembargador Paulo Dimas e o desembargador Malheiros, inclusive, um advogado se comprometendo. Eu gostaria de indagar, de pós-selência, se for possível, o desembargador corrigedor, se houve algum compromisso formal da magistrada endereçando algum ofício para a vossa excelência ou para o excelente do senhor corrigedor geral, no sentido de que esses 75 dias que foram deferidos para ela, ela realmente os pediu para essa finalidade de resolver os processos. Se vossa excelência me permite, pediram desculpas por estar solicitando esse tipo de informação nesse momento. Dizembargador, corrigedor geral. Senhor presidente, essa promessa, ela já me foi feita em janeiro deste ano, isto é, há nove meses atrás, assim que tendo assumido a corrigedoria, eu chamei a ilustre magistrada, eu me deu a impressão de que ia ser proposta pelo nosso colega Paulo Dimas, autorga antecipada da medalha do mérito judiciário a ela. Mas, eu chamei a nossa colega, conversamos, as promessas dela vêm sendo feitas desde a gestão do desembargador na linha e na corrigedoria, e infrutiferamente todos os prazos que foram concedidos foram ignorados, os motivos são sempre os mesmos, problema de saúde que não se diz exatamente qual é, problema de saúde da família, da mãe que se prolonga há tantos anos, uma separação dolorosa que ocorreu também há muitos anos e uma intensa atividade política que parece ela teria se afastado agora. Mas, tudo tem sido infrutífero, eu me manifesto contrário à suspensão porque nada me garante que desta vez ela cumpra a sua promessa. Uma vez instaurado o processo administrativo, continuarão fluindo, quer dizer, eu não estou propondo o afastamento dela, apenas a instauração do processo do procedimento administrativo. Ela terá a possibilidade de, nesses 75 dias de licença-prêmio, ela terá a oportunidade de refletir melhor qual é exatamente a sua obrigação como juíza e dar uma satisfação não a nós, mas pelo menos aos jurisdicionados. A sessão de direito público, onde ela teve infelizmente uma atuação pífia, pela voz do seu presidente, não aceita a designação da doutora Kenarick para aquela sessão. A sessão de direito criminal, que seria aquela onde ela exerceria sua especialidade, não aceita a doutora Kenarick dentro dos seus quadros. a sessão de direito privado, me parece que seria muito doloroso, inclusive, para ela oficiar na sessão de direito privado, que a matéria não é exatamente aquela que a doutora Kenarick domina. Então, eu sou compreensivo, mas nesse momento eu tenho que pensar também no jurisdicionado. São milhares de processos que não andam, que não têm uma resposta nossa e nada impede que ela venha durante esse período de 75 dias que já está fluindo, que ela venha a ter uma produção, ela não terá distribuição nova, o que será inclusive um privilégio para ela, porque todos os outros desembargadores e juízes substitutos de segundo grau continuam recebendo distribuição, ela não está recebendo distribuição, ela está apenas fazendo os processos que dormiram nas suas prateleiras durante muito tempo, não é? Então, senhor presidente, é a última manifestação minha. O demador Eros Pichani. Eu quero responder ao desembargador Neves Amorim, que ele fez uma pergunta se havia compromisso. Não havia. Passou a haver o compromisso depois da última sessão, onde houve a manifestação de que ela pretenderia colocar em orte o serviço. Ontem, pelo menos, eu recebi uma cópia de uma petição, não sei se todos receberam, onde ela se compromete, mas evidentemente que foi depois da manifestação, aqui nesse plenário, de que ela se comprometeria. Então, é só realmente, nesse aspecto, em resposta ao que a vossa excelência perguntou, porque antes disso não havia mesmo. Obrigado. Demandor Paulo Dimas. Só para, rapidamente, fazer um registro. Logicamente, não estou aqui louvando o atraso, nem fazendo apologia da figura do doutor Kenarick, nem quero entregar antecipadamente o polar do mérito judiciário. é melhor esperar a promoção dela eventual como desembargador. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que nós já nos enfrentamos a situação, agora o desembargador até, o que me fez levantar a planilha dela foi o próprio voto do corredor, porque o que eu verifiquei? O desembargador corredor, ela colocou que ela se comprometeu em janeiro a dar maior produtividade e se livrar dos processos, e ao meu ver, ela cumpriu isso, porque ela, como eu coloquei aqui, de janeiro a agosto deste ano, deu 957 votos nos processos da 14ª Câmara de Direito Público e mais 126 da 7ª Câmara Criminal, mais do que a média do que seria os votos da sessão de Direito Público. E, ao meu ver, então, ela deu 1.083 votos nesses oito meses, inclusive, nesses oito meses, ela esteve de férias, de 7 a 29 de janeiro, depois de 7 a 16 do 4, significa que, inclusive, durante o período de férias, o período de afastamento, ela andou trabalhando para dar essa produtividade. Essa produtividade, me parece que é a produtividade, que, por exemplo, a média da sessão de Direito Público de janeiro a agosto é 1.010, ela deu 957 votos lá e mais 126 na 7ª Câmara Criminal. Então, não me parece que ela descumpriu o compromisso, a promessa que foi feita em janeiro de 2014. Dilma, o senhor Damião Koga. Senhor presidente, eu queria só ponderar que eu acho que esse processo deveria ter corrido em segredo de justiça, porque a matéria alegada em defesa própria viola a intimidade dela, da doutora Kenarick, não deveria ser objeto de discussão a esse nível a portas abertas. E eu quero também acompanhar o eminente embargador Paulo Dimas, porque eu não entendo que sua excelência esteja querendo dar colar de mérito ou quem quer que seja. Eu acho que todos os fatos do motivo ou não da produtividade já foram trazidos, já foram discutidos num eventual procedimento administrativo não se vai mais longe do que isso, do que somente para se impor uma sanção de advertência ou censura. Então, a solução que sua excelência está propondo não é a causadora no colar do mérito judiciário. Evidente que nós temos que acertar esse problema de produtividade em todo mundo, mas também a solução que sua excelência está propondo não é para ser rechaçada dessa forma. Eu vou pedir venda e vou acompanhar o desembargador Paulo Dimas. Desembargador Márcio Bartoli. Presidente, tenho votado sempre o sentido da abertura de procedimentos administrativos desse tipo. Agora, eu tenho uma dúvida e indago ao Conselho Superior de Magistratura. É para todo mundo ou esse é um fato episódico? Me parece, pelo empenho do senhor corredor, destacando a atividade política da juíza, me parece que é um caso dela, porque a estatística saiu segunda-feira. se formos verificar lá quem tem estoque e não tem produtividade, vai ter, precisamos averiguar isso. Então, eu pergunto ao Conselho, é um fato episódico da doutora Kenarick ou todos que estão atrasados serão processados administrativamente? Posso responder com o presidente do Conselho que estou sendo acionado pelo Conselho Nacional de Justiça a tomar atitudes drásticas em relação a todo e qualquer tipo de atraso, principalmente aqueles que estão sob a minha corrigedoria, eu sou corrigedor dos desembargadores. As três sessões já me forneceram os nomes, eu vou conversar primeiro individualmente com aqueles casos drásticos e que são os mesmos e conferir um prazo reduzido e depois abrir um procedimento que vai ser tutelado, monitorado pelo Conselho Nacional de Justiça. Foi o pedido do presidente e da Corregedora Nacional que o conselho também nosso já tomou conhecimento há várias sessões e nós temos falado sobre isso. Auguro. Desembargador Borelli Tomas. Senhor presidente, colegas, o caso que nós estamos julgando é este caso. E da Atavênia nunca vi um documento como este firmado em 10 de outubro de 2014 chamado de termo de compromisso. O compromisso nós honramos quando tomamos posse como juiz substituto e prolonga-se pela carreira que é perene. eu acompanho o voto do relator. Desembargador Ferraz e Arruda. Eu analiso a questão sobre o aspecto eminentemente técnico. e qual é o aspecto eminentemente técnico? É que foi instaurado um procedimento administrativo visando, objetivando um fim. se nós passarmos a entender que aberto o processo administrativo sob compromissos de cumprimento dos deveres de magistrado, então é chover no molhado, ou seja, é desnecessário a abertura do procedimento administrativo. Isto, como vossa excelência, senhor presidente, acabou de dizer, irá chamar os colegas que infelizmente não estão cumprindo com o dever funcional para ter com eles uma conversa, aí sim, correto o posicionamento, corretíssimo o posicionamento. Vamos conversar, você vai tirar licença-prêmio, você vai tirar licença-saúde, você vai tirar férias, você vai tirar o que você quiser para pôr em dia. E nós estamos aqui para ajudá-lo. Agora, aberto o processo administrativo, aberto o processo administrativo, eu não vejo sentido nenhum técnico judiciário, o Conselho Nacional de Justiça deve estranhar isso, porque se abre o processo administrativo para se apresentar defesa prévia, mas não se apresenta a defesa prévia, a não ser pedindo, não, eu prometo que agora eu vou pôr em dia. Então, para que o processo, não, vamos suspender, então, vamos ver como é que é a produtividade. Por que esse é processo administrativo? A troco de que nós estamos perdendo tempo aqui? Portanto, meu voto é com o relator. Podemos escolher os demais votos? Eu acompanho o eminente relator, desembargador Guerreiro e Rezende, com o relator, desembargador Xavier de Aquino, com o relator, desembargador Ferreira Rodrigues, com o relator, desembargador Pére Clispisa, com a emergência relator. Desembargador Salete, vou votar com o desembargador Paulo Dias, senhor presidente, com esse prazo a que se referiu o desembargador Mortari, o desembargador Vilei, desembargador Cascone, relator, desembargador Tristão, Sr. Presidente, eu voto com o desembargador Paulo Dias, desembargador Luiz Antônio Godói, acompanho o relator, desembargador Neves Amorim, desembargador João Negrini, um, dois, três, quatro, é, o relator, prevaleceu o voto do relator, quem declara? desembargador Malheiros. Então, foi aberto o procedimento administrativo. O número três, desembargador Corregedor, senhor presidente, eu não estou propondo o afastamento para dar oportunidade a que ela termine os processos que estão com ela. De acordo com o compromisso firmado. O número três, projeto de lei complementar, é uma mensagem aditiva ao PL 42 2014, que dispõe sobre requisito para ingresso no cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. É uma correção de inadequação vernacular? Aprovado. Número quatro, é a proposta do Egrégio Conselho Superior de Administratura de extinção da coordenadoria da Família e Sucessões. Isso foi examinado pelo Conselho após uma série de problemas gerados por uma coordenadoria que não é prevista pelo CNJ e que estava utilizando estruturas que fazem falta à jurisdição. nós estamos tentando observar a meta contemporânea presente deste ano do CNJ que é priorizar a jurisdição principalmente do primeiro grau. E diante dos problemas que surgiram inclusive com funcionários que exorbitavam e começaram a interferir no trabalho da Escola Paulista da Magistratura entender o Conselho como medida adequada a extinguir a coordenadoria da Família e Sucessões. E isso também passou pela Comissão de Regimento Interno favoravelmente. Zimbador Malheiros. Senhor presidente, os dados passados por vossa excelência conferem realmente. Mas eu opino não pela extensão pela desativação desta comissão porque matéria de família é uma matéria extremamente importante e talvez numa nova estrutura ela possa efetivamente surtir efeitos muito positivos. Desembarador Eros. É um jogo de palavras me parece. Nós podemos desativar extinguir e depois reativar a qualquer momento porque como ela não tem previsão permanente ela pode ser a qualquer momento em que estudado de novo o assunto nós podemos reinstalar. Eu acho que dá no mesmo. Zimbador Malheiros. Eu entendo que não é um jogo de palavras. Eu acho que a extinção reflete inclusive a retirada a modificação no Regimento Interno. Eu fui o autor dessa moção no Regimento Interno para a criação das três coordenadorias. está no Regimento Interno. Então a extinção vai indicar inclusive a retirada dessa coordenadoria do Regimento Interno. A desativação não. A qualquer momento é muito mais simples do que uma nova colocação no Regimento Interno ela voltar desde que com uma nova estrutura com um compromisso de bons trabalhos ela possa voltar a trabalhar. Desimador Eros quer fazer alguma observação? Não, eu acompanho a proposta do Conselho. Alguém mais acompanha o Desimador Malheiros? Então foi extinta a coordenadoria sem prejuízo de voltar a ser criada em uma outra fase. O número cinco Câmaras Extraordinárias e Sessão de Direito Criminal. O Desimador Geraldo Francisco Pinheiro Franco solicita prorrogação até dia 31 de dezembro próximo aliás de 2015 das Câmaras Criminais Extraordinárias e oferece duas minutas de resolução. Passou pelo Conselho Superior de Administratura com proposta de aprovação. Então aprovado é mais um passo na tentativa de vencer a servo. O número seis sete e oito são as escalas de plantão judiciário. Número nove é uma minuta de resolução que é urgente e emergencial porque a lei complementar 1254 de 14 de outubro de ontem portanto eliminou o foro distrital de Brascuba isso foi proposta do tribunal e nós precisamos de uma resolução que dê guarida a continuidade do trabalho ali agora concentrado em Brascubas em Mogi das Cruzes então aprovado e a segunda parte da sessão administrativa são os afastamentos dos magistrados aquela questão de rotina não há nada de excepcional com isso aprovado agradeço a senhora secretária colaboração passamos a sessão judiciária o número desembargador malheiros senhor presidente eu percebo a presença do advogado para sustentação oral estou retirando de pauta o 57 57 está retirado de pauta não será julgado hoje os números 1 e 2 permanecem adiados a pedido do desembargador Paulo Dimas o número 4 permanece adiado a pedido do desembargador João Carlos Salete o número 8 permanece adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos e o número 20 foi retirado de pauta pelo eminente relator do desembargador Ferraz de Arruda desembargador Mortari pela ordem eu acho que o número 8 pois não seria o caso de ser julgado eu indagaria ao desembargador Getúlio que está com vista desse mandado de segurança se ele descortinou algum fato relevante que deva estar sendo estudado por sua excelência porque eu justifico a minha pergunta no sentido de que eu votei anteriormente pela denegação da segurança alertado pelo colegiado eu refiz meu voto com base no voto anterior do desembargador Guerriere Rezende que atende se não me engano a quase maioria de todo o colegiado então a minha proposta é no sentido de que esse mandado de segurança seja de pronto julgado e eu não vejo porque com a máxima vênia deva ser postergado mais uma vez esse julgamento eu não tenho condições de proferir o voto com certeza terei algum dado que possa talvez contrabalançar a proposta feita anteriormente inclusive me parece que do voto relatado pelo do desembargador Guerriere Rezende eu não estive presente esse voto foi proferido se me falha a memória na primeira sessão de julho a vossa excelência não se fazia presente como? a vossa excelência não se fazia presente exatamente por isso eu gostaria de ter maior tranquilidade para poder estudar o caso com maior profundidade então permanece adiado nós temos uma sustentação oral que é o número 46 da pauta relator desembargador Roberto Mortari eu convido o doutor Antônio Carlos Ovinho de Barros Fernandes a assumir seu lugar na tribuna indago indago de vossa excelência e também do procurador geral de justiça se dispensa a leitura do relatório dispensa então com a palavra eminente procurador de justiça senhor presidente senhor relator demais membros do orto especial nove advogado que assume a tribuna isso é lei municipal do Guarulhos município de Guarulhos um tema recorrente aqui na verdade trata-se de uma lei que criou alguns cargos de provimento em comissão que por exemplo ficativo são 268 cargos de assessor 1 320 cargos de gabinete de assessor de gabinete 2 372 cargos de assessor de gabinete 3 446 cargos de assessor de gestão 1 289 cargos de assessor de gestão 2 e outros cargos mais sempre com essas denominações esses cargos pelo que se vê das atribuições que a própria lei lhe dá são cargos típicos do aparato estatal cargos de funções burocráticas técnicas que realmente não reclamam aquele especial liame de confiança necessário para que se caracterize o cargo de comissão eu anoto que o município de Guarulhos já teve aqui julgados inconstitucionais leis que criaram cargos semelhantes foram 4 leis e esse colégio de guarulhos especial já julgou improcedente essas leis leis mais ou menos no mesmo sentido é injustificável dado a a esse tipo de cargo e o número desses cargos criados que sejam providos mediante o acesso meritório ao concurso público e franca violação ao artigo 115 da Constituição Estadual que é espelho do artigo 37 inciso 5 da Constituição Federal naturalmente aqui não se pode sequer falar em modulação essa lei é de 2013 que significaria o esvaziamento total na hipótese de procedência da ação do próprio conteúdo da ação nesse caso eu aguardo a procedência integral da ação da ação direta de constitucionalidade proposta do Procurador Geral e agradeço a atenção muito obrigado pela concisão e com a palavra eminente Procurador boa tarde a todos boa tarde presidente boa tarde demais integrantes do órgão eu gostaria de fazer um breve retrospecto sobre a situação dos a situação funcional no município de Guarulhos até a edição dessa lei que ora alguns dispositivos está sendo objeto da ação não havia uma lei geral que previsse todos os cargos e empregos existentes diversos foram os questionamentos como o nobre procurador asseverou diversos foram os questionamentos com relação a existência de cargos comissionados no município de Guarulhos com o intuito de dar um fim adequado a esses diversos questionamentos o município de Guarulhos firmou um termo de ajustamento de conduta com o ilustre representante do ministério público no município para aperfeiçoar o objeto desse termo de ajustamento de conduta o município se valeu de uma consultoria especializada prestada pelo doutor Marcio Camaruzão justamente para prestar o auxílio técnico necessário na elaboração do projeto de lei apenas para pontuar uma das cláusulas desse termo de ajustamento de conduta previa um teto limite para os cargos comissionados no município de Guarulhos ficou convencionado pelo TAC que até o limite de 7,5% da quantidade total dos cargos e empregos públicos existentes no município de Guarulhos seria provido mediante comissão atualmente esse número não chega a 6,94% do total de servidores o foco da ação como o nobre procurador já adiantou não pode questionar a possibilidade da criação dos cargos em comissão por isso ela se volta contra as atribuições previstas para esses cargos em comissão e também para uma espécie de arremedo de carreira que foi instituído entre esses cargos ora questionados no que concerne as atribuições também como o nobre procurador disse não é de agora que o município é questionado várias foram as ações diretas que fizeram isso primeiramente o município pecava porque as leis que criavam os cargos não estabeleciam atribuições e com razão as leis eram declaradas incondicionais atualmente as leis prevêm as atribuições porém essas atribuições aos olhos do nobre procurador são inerentes a cargos e ou empregos técnicos o que implicaria em desvio da finalidade do cargo em comissão em que pese o raciocínio visto na inicial é necessário ter presente que uma pessoa investida em cargo em comissão necessária inevitavelmente em algum dia do exercício do trabalho dela terá de exercer alguma atribuição que se confunde com a atribuição de um emprego ou cargo técnico eu cito aqui como exemplo o trâmite burocrático de um processo administrativo no município de Guarulhos existe um emprego público denominado assistente de gestão pública a quem compete dentre outras a atribuição de realizar o trâmite de processos administrativos essa atribuição digamos assim seria técnica porque prevista assim no emprego técnico que exige nível médio de escolaridade porém um assessor de gabinete nível 3 como aquele que está sendo questionado também prevê a atribuição de dar assistência àquela autoridade a quem ele está subordinado caso um diretor de departamento demande para viabilizar uma demanda política emergencial demande dele esse assessor de gabinete o trâmite do processo administrativo fatalmente ele estará adentrando numa atribuição técnica por isso é é mas não necessariamente ele estaria estaria havendo o desvio da finalidade do cargo em comissão porque o autoridade a quem subordinado assessor estaria depositando nele a confiança para executar aquele serviço no prazo que a decisão política que demandou aquela pressa no prazo necessário para viabilizar a decisão política por isso que o município de Guarulhos insiste em dizer que embora existam atribuições supostamente técnicas dentre aquelas cometidas aos cargos impugnados tal fato não deve ser determinante para considerar as inconstitucionais posto que o que deve prevalecer é o vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e a pessoa investida no cargo em comissão no tema ainda não há como taxar uma atribuição de técnica ou não técnica ou o vínculo deve prevalecer ou então a técnica deve prevalecer essa é uma atividade devera subjetiva é uma zona cinzenta por mais técnica que seja a atuação legislativa como foi a atuação do doutor Marcio Camarosano no auxílio do município na reestruturação em questão sempre haverá lugar para questionamento acerca das atribuições cometidas aos cargos em comissão sobretudo como o de Guarulhos que sempre está em foco sempre justamente por ser uma economia a segunda economia do estado a oitava do país é um município que sempre está na vitrine e tal como Campinas que inclusive eu recebi uma notícia agora há pouco que Campinas também teve questionado a criação de alguns cargos porém no caso de Campinas não houve o deferimento de eliminar a barra do julgamento do mérito Campinas também teve cargos em comissão questionados e foi por isso que o município nessa ânsia de solucionar essa questão firmou o termo de ajustamento de conduta e contratou o serviço do doutor Carmaruzano para auxiliar nessa tarefa também não é verdade a questão do arremedo de carreira que supostamente existe entre os cargos criados pela lei existe o assessor de gabinete nível 1 nível 2 nível 3 e o assessor de gestão pública nível 1 2 e 3 pela inicial existiria uma espécie de carreira exatamente uma carreira entre esses cargos de modo que aquela pessoa investida no cargo de nível 3 após algum tempo galgariu nível 2 e então nível 1 isso daí fica esclarecido porque a a diferenciação que se estabelece entre os níveis é em razão do do grau do escalão da pessoa a qual o a pessoa investida no cargo está vinculada por exemplo o assessor de nível 3 está subordinado ao diretor de departamento o assessor de nível 2 está subordinado ao secretário o assessor de nível 1 subordinado ao prefeito assim e a diferença da da remuneração se deve por conta da natural maior responsabilidade na atuação de cada um desses diferentes cargos especial atenção a gente dedica aqui principalmente eu como procurador no que toca ao diretor de departamento jurídico também questionado nessa nessa ação o foco da ação questiona a atribuição técnica consistente na autorização de não interpor recurso ou desistir dos recursos já interpostos em processos judiciais que é atribuição possível de ser delegada pelo secretário de ações jurídicas aos diretores de departamento com base nisso o inciso 9 do artigo 182 questionado pela ação deveria ser estripado do ordenamento porque atribui uma atribuição técnica a um cargo em comissão para não tornar a minha exposição repetitiva eu remeto as questões referentes às atribuições aquelas já ditas com relação aos assessores também se aplicam à questão do diretor de departamento nada obstante a solução não seria estirpar o diretor de departamento jurídico caso ainda assim entenda que o inciso 9 veicula atribuição técnica e a tal atribuição não pode ser atribuída a um cargo em comissão a questão que soluciona o problema é uma declaração de inconstitucionalidade pontual do inciso questionado sem maiores traumas modulação dos efeitos o nobre procurador afirmou que não seria possível modulação dos efeitos porque é uma conduta reiterada porém a gente tem que analisar que ao longo de pouco mais de um ano e meio de vigência dessa lei diversos atos foram praticados sobretudo pelos diretores de departamento que autorizaram a desistência de recursos ou então a não interposição de recursos a nulidade a pronúncia da nulidade carretaria a inexistência de tais atos deixaria um limbo nessa questão também com relação aos assessores que compreendem um número bastante grande de funcionários servidores que de uma hora para outra teriam de deixar a administração pública e assim também desamparada na sua rotina cotidiana é isso excelências eu agradeço a atenção e o município de Guarulhos espera e aguarda a improcedência da ação agradeço a participação de vossa senhoria e com a palavra eminente relator senhor presidente cumprimento o novo procurador de justiça bem como indústria advogado meu voto tem 11 laudas eu encaminhei cópia a todos os integrantes desse colegiado vou me permitir ler apenas a emenda ação direta de inconstitucionalidade lei 7.119 de 18 de abril de 2013 no município de Guarulhos criação de cargos de provimento em comissão que não correspondem a funções de direção chefia ou assessoramento de forma abusiva e artificial desrespeitando a necessidade de recrutamento pelo sistema de mérito e criando injustificável diferença remuneratória para semelhantes atribuições afronta aos artigos 98 100 111 115 2 e 5 144 e 297 da constituição estadual reconhecida estou pelo meu voto julgando procedente a ação com modulação de efeitos essa é a minha proposta senhor presidente eminente relator propõe procedência dizimador Xavier de Aquino desculpe a modulação é 120 dias a partir 120 dias após a publicação do acordo do acordo é porque está sendo uma vez aliás o próprio procurador confessou que é a quarta lei que eles estão jogando com a barriga e possivelmente uma nova sobrevivência uma nova virá e nós aqui dando modulação modulação precisamos pensar nessa situação de caso a caso eu não concordo com essa modulação tão grande assim não devido aos quatro pedidos anteriores eu dou 90 dias de professor Paulo Dimas presidente a modulação me parece que é indispensável para evidentemente não implicar numa descontinuidade numa desorganização do trabalho interno do município da administração municipal e o prazo 120 dias me parece razoável nós temos dado 180 aqui como a repetição de lei tudo mais acho 120 dias me parece que está correto eu acompanho o relator em discussão desembargador Ivaristo do Santos eu quanto a questão da modulação senhor presidente eu na sessão anterior eu fiz um levantamento de que nós estamos cara é óbvio que cada lei estabelece cria uma situação peculiar mas acho que nós precisamos nos preocupar com uma certa uniformidade de critérios para fixação dessa modulação hoje eu separei quatro casos que nós vamos o primeiro está sendo julgado agora três outros serão oportunamente e com variedade de modulações me parece com muita semelhança entre elas entende então gostaria de criarmos se possível estabelecermos os critérios para isso eu havia sugerido quando o S concessão de eliminar suspendendo a eficácia da sentença que a modulação tinha sido feita 30 dias a partir daquela oportunidade quando um S casos me parece razoável que se estabeleça um prazo talvez não tão largo quanto os 180 dias mas talvez também não tão exíguo como um prazo de 30 dias mas um meio termo razoável que se possa permitir sim eu peço por fineza eu tenho dificuldades em criar estabelecer um critério razoável para nós examinarmos e colocarmos isso eu proponho que o que se for firmado diante desses preliminares seja adotado para os demais casos também então não questiono a questão fica em aberto mas eu acho que seria importante inclusive para darmos segurança porque nós vamos ter casos hoje aqui de cidades como Poá como Botucatu e Paris que tem na mesma situação o demorador Tristão Ribeiro senhor presidente é só algumas palavras breves o caso de Guarulhos é reiterado eu mesmo fui relator de uma ação enquanto vigia liminar eles revogaram aquela lei e promulgaram uma lei nova com outras palavras mas de conteúdo semelhante então o órgão por duas vezes foi estado se manifestar sobre leis inconstitucionais de Guarulhos e agora estou vendo aqui pela terceira vez que isso acontece não sei se não temos já outras situações assim então é um caso para se pensar é claro o doutor desembargador Getúlio tem razão se havia uma uniformidade realmente nas decisões desse colegiado mas o caso de Guarulhos para mim tem peculiaridades aí que precisa ser pensada o doutor Eliott Akel senhor presidente pedi a palavra apenas para acompanhar integralmente a observação do desembargador Evaristo do Santos realmente nós temos que ter uma uniformidade inclusive para não enfejarmos comportamentos como esse que parece haver se configurado aqui nos autos e para não criarmos situação de insegurança jurídica e parece que um prazo de 90 dias que é um prazo intermediário seria talvez razoável porque chegaríamos ao final do ano já viria tempo de a prefeitura se reorganizar do Morelli Tomás acompanho o desembargador Xavier de Aquino ante o quase deboche da prefeitura de Guarulhos eu fui relator na 13ª Câmara fui relator sorteado e declinei a competência no caso exatamente 1450 cargos nesse diapasão acompanho o desembargador Xavier de Aquino porque repito já disse isso hoje cada caso é um caso e esse aqui é o caso do deboche então nós temos duas posições aí do relator e do desembargador Paulo Dimas com 120 e 3 por 90 liderado pelo desembargador Xavier de Aquino desembargador vice-presidente o relator não poderia reconsiderar porque nós vamos ficar só numa discussão de 30 30 60 dias vossa excelência pensa senhor vice-presidente eu acho que essa discussão é até descabida da Tavênia 90 ou 120 dias 30 dias a mais 30 dias a menos não acarretará grande diferença então eu mantenho os 120 dias 30 dias a mais 30 dias a menos qual a diferença o tempo está passando tão rapidamente a partir de hoje não da publicação a partir de hoje mas qual a uniformidade já existe alguma uniformidade não é que é o caso concreto nós estamos analisando especificamente como disse o desembargador eu volto a frisar que 30 dias mais 30 dias a menos com a passagem tão rápida do tempo não vai alterar praticamente em nada eu mantenho os 120 dias eu acompanho o relator desembargador vice-presidente com todo respeito a divergência então 90 dias desembargador decano desembargador malheiros relator desembargador ferreira rodrigues 90 dias desembargador pericles pisa relator desembargador ivarista dos santos 90 dias senhor presidente desembargador marcio bartoli desembargador salete desembargador cascone 90 dias desembargador paulo dimas já voltou desembargador arantes teodoro desembargador tristão ribeiro 90 dias desembargador ademir benedito o relator desembargador luiz antônio godói 90 dias desembargador neves amorim 90 dias desembargador joão negrini 90 dias desembargador damião koga 90 dias desembargador ferraz e arruda 90 dias aparentemente 90 prevaleceu vossa excelência altera fazendo ressalva da sua posição pessoal para ficar como relator alguém quer declarar qual a propositura do eminente desembargador guerrieri a da parte da data né a partir da data a partir de hoje desembargador mortário 90 90 dias a partir de hoje isso tá bom então esse é o resultado agradeço a participação de você ali há três preferências que são agravos regimentais idênticos é uma questão de exceção de suspeição em relação ao desembargador xavier de aquino eu não vi motivos para acolher a suspeição estou propondo o desprovimento do agravo e esse é o resultado são números 11 12 e 13 então esse é o resultado desprovido dos agravos regimentais vamos passar para alguns blocos para facilitar o trabalho da secretaria pois não é qual é que número que é desembargador 55 eu fui alertado pelo professor e estou com ele eu rejeitei os embargos certo mas o que eu estou fazendo o bloco eu vou fazer o seguinte eu pretendo alterar no sentido de acolher os embargos e negar a modulação certo porque já foi negado no acordo certo acho que é melhor o 55 o desembargador relator dos embargos de declaração 55 ele está alterando dizendo que acolhe os embargos mas nega a modulação 55 da pauta embargos de declaração acolhe os embargos e nega a modulação o efeito modificativo é esse para negar a modulação podemos aprovar sim então está aprovado bom os blocos mandado de segurança extinção 58 e 59 embargos de declaração 52 53 54 ações diretas de inconstitucionalidade vício de iniciativa 36 38 40 42 43 47 49 agravos regimentais de exceção de exceção de suspeição 16 e 18 agravo regimental ainda 15 e 17 mandado de segurança 60 e 62 argüição de inconstitucionalidade 19 21 22 ações diretas de inconstitucionalidade 34 35 37 39 41 44 45 48 50 classes diversas antes de entrar nos conflitos que sempre tem conflito número 9 ação recisória 56 exceção de suspeição 63 reclamação e 64 representação criminal notícia criminis agora vamos aos conflitos 23 24 chamadora Ademir Benedito pede destaque no 24 não senhor presidente só para esclarecer o 24 eu havia elaborado voto de acordo com o entendimento que vinha tendo anteriormente agora como foi fixado que nessas situações reconhecida a competência das câmaras subseção do direito privado 3 ao invés de encaminhar para a câmara específica eu estou retificando para encaminhar o DP3 é só isso não sei se os demais colegas estão os mais embargadores estão de acordo eu faço a retificação pois não nesse sentido 24 25 26 27 28 29 30 dizimador Ademir Benedito mesma coisa no 29 no 29 é o mesmo 30 32 e 33 dizimador Neves Amorim senhor presidente o 31 o lei porque tem preferência tem que votar destacado vai haver vai votar vou chamar outra vez o 31 que assim está segue a conflito de competência desembargador Neves Amorim é um pedido de preferência é a 11ª câmara de direito público e a 9ª de direito privado senhor presidente eu estou seguindo a orientação diferentemente do voto que eu mandei eu alterei para seguir a orientação do grupo especial para mandar para o DP3 para a distribuição para o DP3 todos concordam? então 31 esse é o resultado o número 10 é um agravo regimental desembargador Ferraz de Arruda tem o voto 31 540 presidente da câmara municipal de Itapevi e prefeitura de Itapevi senhor presidente agravo regimental ação direta de inconstitucionalidade concessão de medida liminar para caçar cessar os efeitos da lei municipal indício de inconstitucionalidade por visto de iniciativa impossibilidade do exame do recurso em maior profundidade sobre pena de prejuízo ou conhecimento do método da ação de inconstitucionalidade decisão mantida recurso desprovido eminente relator propõe desprovimento do recurso e esse é o resultado há um processo aqui adiado é o número 3 eu sou relator são agravos regimentais do adicional de qualificação desembargador malheiros senhor presidente eu conversei com o doutor Paulo Dimas nós vamos ter uma reunião com os funcionários para tratar deste tema agora na terça-feira nós achamos prudente aguardar aguardar pois não então continua adiado esse processo é isso mesmo doutor? isso é e agora três processos que estão eu estou impedido de julgar de presidir julgamento peço ao eminente vice-presidente que o faça demador Borelli Tomás senhor presidente desculpe passou o 23 relatoria do desembargador Damião Koga ação indenizatória por danos morais responsabilidade ilícito extra-contratual eu o divirjo ele já foi votado o excelente vai declarar? declara? apertei nesse não alguém mais teve dúvida em relação a esse 23? não você não vai declarar? não então só está anotada a sua divergência peço ao eminente vice-presidente que presida os três outros julgamentos o primeiro deles é o número 14 da pauta a pedido de preferência é um agravo regimental de São Paulo e Valesco dos Santos com voto 31.267 com a palavra 14 da pauta senhor presidente é um agravo regimental monocrática que proferi em mandato de segurança indeferindo eliminar não tendo ausentes os argumentos capazes de alterar a convicção o que se trata o recurso em mandato de segurança não tendo ausentes os pressupostos censarem a sua a sua concessão me reportam a um acordo um desembargador Paulo Dimas Mascarete a respeito do tema aliás foi ele que se foi sobre o potencial construtivo dos imóveis localizados em pequena e específica região urbana ali definida o impetrante aqui se entende lesado com essa decisão e eu verifico que em primeiro lugar me parece que o conteúdo do voto da decisão monocrática foi no sentido de que já havia coisa julgada e mandato de segurança não haveria razão para a subsistência então eu estou negando o provimento ao agravo o relator nega o provimento então negaram o provimento votação unânime o número 6 da pauta é um mandato de segurança de São Paulo desembargador subsistência do sequestro definido a luz da tiga orientação dessa igreja desse igreja órgão especial com relação aos sequestros anteriores à emenda constitucional 62 observo que com todo respeito ao ilustre relator Pérez Pisa que essa orientação vigente atualmente não vai de encontro ao que propõe a sua excelência ou seja de que se conceda segurança por quê? porque o Supremo mudou a orientação a respeito da subsistência da emenda 62 da lei 11.960 mantendo todos os regimes especiais então criados portanto a atual situação é a seguinte a decisão meu modo de ver a decisão de inconstitucionalidade de emenda 62 está suspensa e portanto o novo sistema implantado por ela o regime especial deve ser mantido na íntegra até que o coleno tribunal finalize o julgamento das adins e estabeleça eventual regra de modulação da decisão não havendo data máxima vênia como entender de forma diversa daí o não cabimento de sequeta de rendas públicas no mesmo sentido e recentes decisões deste órgão especial relatadas pelos desembargadores Roberto Macrach e Antônio Vilenilson por exemplo a decisão concedida a ordem no caso concreto aqui é de 14 de novembro de 2012 relator desembargador Ribeira dos Santos que resultou aqui questionada constrição e anterior a essa recomendação da Suprema Corte assim meu modo de ver entendo possível impor-se a concessão da ordem embora firme a concessão do mandato de definir no sequestro estabilizou-se essa decisão ou seja o mandato de segurança a que me refiro à luz de pressupostos de fato de direitos já não mais existentes a ensejar resolução diversa em adequação dinâmica às novas circunstâncias como assim melhorado sem afronta no meu modo de ver a coisa julgada nesses termos sequestro somente poderia ser possível na hipótese do artigo parágrafo 3º do artigo 97 das ADCTs da nova com a redação dada pelo artigo 2º da emenda constitucional 69 que tem o segundo teor enquanto estados distrito federal e municípios devedores estiverem realizando pagamentos precatórios pelo regime especial não poderão sobre o sequestro de valores exceto no caso em que não liberação tempestiva dos recursos e que trata o inciso 2 parágrafos 1º e 2º desse artigo hipótese obviamente que não é o caso dos autos e segundo o consta o município de Marília diante da precariedade da sua situação financeira teve autorizado o parcelamento do pagamento de seus débitos nos termos que se refere às informações do desembargador Pires de Araújo folhas 41 e 42 e de acordo com as informações prestadas pelo DEPR desse valor ou seja 2.491.925 está incluído o devido aos credores do precatório em questão que se encontram atualmente na décima posição da ordem de pagamento dos credores o parcelamento segundo o município vem sendo honrado e não há nos autos nada em sentido contrário o sequestro como efetuado se mantido importará agora sim e ele novamente esse sequestro e ele é inestível quebra dessa ordem dos pagamentos dos credores estabelecidos junto ao DEPR segundo acordo entre as partes também por esse motivo de rigor a concessão da ordem com todo respeito também eu observo que o precedente invocado pelo Lúcio relator num acordo da lágrima do Lúcio do desembargador Arantes Teodoro data máxima vênia a paradigma não se presta naquele caso o sequestro se exauriu com o depósito efetivado e o valor levantado pelo credor situação bem diversa da dos autos razão pela qual pelo meu voto data máxima vênia estou concedendo a ordem o relator denega a ordem dizimador Evaristo Santos ele concede dizimador Arantes Teodoro com a palavra senhor presidente isso não é uma questão de ordem perdão não deu para ouvir eu quero apenas me declarar suspeito por motivo de foro íntimo para participar desse julgamento pois não anotado anotado o impedimento quem que pediu o relator senhor presidente o relator então qual palavra senhor presidente eu respeito muito a opinião do desembargador eu sou autoriamente conhecida pela sua clareza e exposição em seus votos mas eu peço vênia para manter a minha decisão anterior e assim eu faço eu torço até uma observaçãozinha que eu gostaria de fazer estou ciente da mudança do posicionamento desse órgão especial acerca da inadmissão de sequestras e verbas públicas haja visto o julgamento da DIN 4357 e 4425 do Supremo Tribunal Federal citada inclusive pelo desembargador entretanto como expresso no meu voto eu entendo que há um detalhe diferente no caso existe um diferencial a ocorrência de coisa julgada isto porque a decisão do presidente desta corte determinando o sequestro das verbas da municipalidade cedeu em decorrência de acordo proferido por esse órgão especial no julgamento de mandato de segurança que eu cito o número empetrado pelos credores do precatório que transitou em julgado em 14 de fevereiro de 2013 verifica sim que a decisão do presidente desta corte sequer teve caráter decisório mas apenas determinou o cumprimento do venerando acordo de forma que o presidente mandamos almeja na verdade ao meu sentir a reforma da decisão acobertada pelo trânsito em julgado o que é expressamente verdado pelo artigo 5º inciso 3º da lei 10.216 de 2019 lei do mandato de segurança por conta disso entendo salvo o melhor juízo que a concessão da segurança acarraitaria ofensa à coisa julgada desta feita mutatis mutante o presidente remédio mandamental não conflita com o atual entendimento do pretório excelso eis que repita-se ao meu sentir a imutabilidade da conjugada deve revalecer sob pena de ofensa à segurança jurídica daí por que eu peço vener para manter o meu voto então denega a ordem concede a ordem eu com todo o respeito ao relator eu acompanho a divergência por um aspecto não há coisa julgada segundo a orientação do supremo em relação à decisão em matéria administrativa com todo o respeito eu entendo também a posição de vossa excelência mas eu estou acompanhando a divergência até para acompanhar também a uniformidade de pensamento que foi firmado por esse órgão especial eu também concedo a ordem como vota o desembargador Eliotti Aque com a divergência com a divergência desembargador Malheiros com a divergência vota eu pulei vossa excelência vota novamente Xavier Daquino desembargador Ferreira Rodrigues desembargador Pérez já voltou desembargador Márcio Barton com a divergência presidente desembargador Evaristo Santos já voltou desembargador Mortari com o relator desembargador Salete com a divergência desembargador Cascone com a divergência ele não está acompanhando aqui estou chegando estão pulando cadeiras então estou me complicando a vida desembargador Salete já voltou desembargador Paulo Dimas desembargador Tristão com a divergência desembargador Arantes Teodoro está impedido desembargador Ademir Benedito com o relator senhor presidente desembargador Neves Amorim desembargador Rodoy desembargador Dimas desembargador Negrini desembargador desembargador Damião Koga desembargador Ferraz Arruda divergência que venceu a divergência então por maioria concederam a ordem declara voto o relator é sorteado é sorteado acordo com o desembargador Barista dos Santos número 7 da pauta é o mandato de segurança da comarca de São Paulo desembargador é Damião Koga com voto 24.700 eu tinha pedido vista vossa excelência você quer se manifestar? sim eu estou acompanhando a solução de vossa excelência eu estava concedendo a ordem mandando fazer em primeiro grau o cumprimento da adequação mas depois realmente é em primeiro grau que teria que fazer a correção monetária então eu estou acompanhando o voto de vossa excelência e estou denegando a segurança então denegaram a segurança com declaração de voto do desembargador aerospicélio por unanimidade? unanimidade só isso senhor presidente acabou? acabou? então vencida a nossa etapa desta tarde agradeço a colaboração de todos o desembargador Neves Amorim senhor presidente eu tenho a impressão que o número 61 posso silenciar não sei se chamou acho que eu separei aqui como é meu eu estava acompanhando e não ouvi é um julgamento que eu não posso presidir estava lá com o desembargador Eros estava grudado junto com estou atento está vendo? o senhor está atento 61 então é o mandato de segurança da comarca de São Paulo vossa excelência do desembargador Neves Amorim tem o voto de 19.615 e a palavra mandato de segurança e impetração contrato com o presidente desse regresso tribunal que referendou os cálculos do saldo devedor efetuado pelo DEP inicial protocolizado após o decurso do prazo 120 dias decadência do direito de ação reconhecimento da súmula 632 do STF precedentes escolhendo o órgão especial estou julgando instinto e denegando a ordem o relator denega a ordem votação unânime eu agradeço a participação de todos para a próxima quarta-feira nós temos por enquanto 42 processos 47 e mais aqueles que os doutros pares encaminharem a secretaria a tempo muito obrigado e está encerrado a sessão e está encerrado a sessão